Olá pessoal que acompanham a programação da TV Alternativa Rede Gazeta aqui no canal 19.1 ou na internet. Começa agora mais uma edição do programa Comunidade Urgente. E no programa de hoje você vai ver. Levantamento aponta que mais de 100 pessoas morreram em Estradas Federais do Maranhão em 2023. Operação Metrópole Segura é realizada na Grande Ilha. Controladoria Geral de Justiça do Maranhão instala pontos de inclusão digital em todo o estado. E ainda, pesquisa aponta recorde de desembarques no aeroporto de São Luís. E agora aqui no Comunidade Urgente. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa Comunidade Urgente. Eu sou o Elton Oliveira e estou aqui com as principais informações do dia da região metropolitana de São Luís e do interior do estado para você que acompanha o nosso programa. Aliás, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Comecinho de semana, né? A gente espera que venha ser uma semana muito calma, tranquila, de boas notícias e muita saúde para todos nós, não é verdade? E olha, eu quero fazer um convite muito especial. Você aí do outro lado também pode participar com a gente. Eu vou explicar como. Se você viu algum problema aí no seu bairro, na sua cidade, né? Você pode registrar. Pode ser foto, vídeo, áudio, mensagem, qualquer denúncia. Depois que você fez o registro, manda pra gente. 982 37 80 28. Se você quiser, pode também, por meio do nosso canal de interação com os telespectadores internautas, esse WhatsApp aí, você pode pedir alô, mandar um alô para alguém, fazer uma sugestão de pauta, um elogio, uma crítica construtiva, tá bom? Fique à vontade para participar do nosso programa Comunidade Urgente. E olha, a gente começa o nosso programa mostrando os estragos causados pela chuva na tarde desta segunda-feira. Olha só, a gente observa agora uma imagem feita aí na estrada do Ribamar. Estrada aí de caminho a São José de Ribamar. Olha só, o problema crônico, antigo até. A gente acompanhou, noticiamos aqui no Comunidade Urgente. Agora você vê aí a UEMA. Aí a rotatória ali, acesso à cidade operária e região. Também passou recentemente por obras da Prefeitura de São Luís. Tem também alguns vídeos aí que recebemos ao longo aí dessa tarde de estragos causados aí pela chuva. Foi um temporal em alguns pontos da Grande Ilha. Muitos transtornos, engarrafamentos, né? Muitos alagamentos. Inclusive, a gente recebeu uma informação de que uma pessoa foi arrastada pela força da água ali no bairro Jardim América, na região da cidade operária. Aí você vê a imagem do mercado central. Outro problema antigo. Quando chove, é a mesma situação. Até parece que essas imagens são de reprise, né? Mas não. Foi desta tarde, segunda-feira, você observando aí é o São Cristóvão. São Cristóvão. Então, assim, vários pontos de São Luís, da Grande Ilha, aliás, tomados. Estrada da Mata, aí, Estrada da Mata em São José de Ribamar. Além da água, lixo, né? Bastante lixo acumulado ali num ponto. O motociclista aí tendo dificuldade para passar. Então, problemas aí causados pela chuva, transtornos aí. E a gente sempre, né? Pede aqui para que o governo do estado e as prefeituras possam fazer um acordo, né? Fazer aí uma... Juntos, dar as mãos para tentar ou solucionar, né? Esses problemas aí que já são bastante antigos. Eu citei, por exemplo, ali na Estrada de Ribamar. E o governo, outro dia, até colocamos aqui no ar, o governo fez um trabalho ali, anunciou que estava sendo solucionado o problema de alegamento no ponto que dá entrada ali ao bairro da Maiobinha e também ali da Vila Quiola, por ali, depois do shopping Pátio Norte. Mas o problema não foi resolvido. A chuva veio para anunciar isso nessa tarde. Então, a gente mais uma vez pede aqui, né? Para que o governo do estado, para que as prefeituras possam aí se unirem, né? E solucionar o problema. Porque eu tenho certeza que você aí, minha amiga, meu amigo, você que está assistindo o nosso programa agora já está cansado de ver isso. Toda vez que chove, né? Uma chuva inesperada na tarde desta segunda-feira. Toda vez que chove, a cena é a mesma. Alagamentos, né? Vários congestionamentos, panes em semáforos e toda vez esse problema aí não pode acontecer. Então, a gente pede mais uma vez, cobra aqui a responsabilidade do governo do estado e das prefeituras da Grande Ilha, especialmente. Olha, mudando de assunto agora, um levantamento da Polícia Rodoviária Federal apontou que em 2023, mais de 100 pessoas perderam a vida em acidentes nas estradas federais que cortam o estado. Vamos ver na reportagem. 2023 não tem sido ano bom nas estradas que cortam o Maranhão. As rodovias têm sido cenário de constantes acidentes e mortes. Nos seis meses e meio deste ano, já foram registrados 584 acidentes e 113 mortes nas BRs, segundo dados da Polícia Rodoviária Federal no Maranhão. De acordo com o inspetor da PRF, nos dez primeiros dias de julho, dez pessoas morreram vítimas de imprudências no trânsito, o que corresponde a um dado preocupante, uma morte por dia nas rodovias federais que cortam o Maranhão. Muito, muito excesso. Muita gente aí viajando de qualquer jeito, tem gente em motocicleta aí, se acidentando, sem necessidade de excesso de velocidade, ultrapassagem. A gente já teve no começo do mês uma situação de um carreteiro fazer uma ultrapassagem e dar de frente com o carro, que o carro explodiu, pegou fogo e morreram as duas pessoas. Então são muitas situações de imprudência. Se dirigir direitinho, observando a legislação, as placas de trânsito, não vai ter acidente, vai dirigir tranquilo e vai chegar bem no destino. O excesso de velocidade e as ultrapassagens proibidas ainda são os principais fatores de acidentes e mortes em rodovias de todo o Brasil. E nesse período de férias, em que muita gente está pegando a estrada, vale ressaltar, toda a tensão deve ser redobrada. O PRF aumenta o efetivo nesse período, é mais gente trabalhando, mais equipamentos, a quantidade de gente fiscalizada de embriaguez é muito maior, a quantidade de gente flagrada também é maior no período de férias. Então a pessoa também tem que pensar nisso. Não pode exceder a velocidade porque vai ter o radar e não pode se exceder bebendo ou fazendo ultrapassagem devida porque a fiscalização vai estar lá. Ainda segundo a PRF, 615 pessoas ficaram feridas por acidentes nas rodovias maranhenses. Com relação aos acidentes ocorridos, se comparado aos dados do mesmo período do ano passado, o Maranhão já registra um aumento de 16% no número de casos. Olha, e quatro acidentes com óbito foram registrados somente neste domingo nas rodovias federais que cortam o Maranhão. Ao todo, 7 pessoas perderam a vida nos acidentes que foram registrados nas BR-135 ali em Santa Rita, BR-316 em Caxias, BR-230 em Pastos Bões e na BR-402 no município de Rosário, região do Munim. Olha, nós vamos agora para o intervalo. No próximo bloco você vai ver incêndio, destrói, cozinha de hamburgueria na Avenida Litorânea em São Luís. E você vai ver também a Operação Metrópole Segura realizada na Grande Ilha. Não sai daí que eu volto em instantes.